Abertura Por já sem filho, menos preguiçoso Basta ter uma formália quente e os ingredientes certos Sempre comendo-se a nuvens Como se não tivesse preocupação alguma É como fazer um bolo Que você usa pra bater nos outros Com meu alicate e martelo tudo ficará belo Qual é a de hoje? Meu marido estava reclamando de ter matado seu devante hoje E eu disse Você não entende? Abertura Sei que há tesouros aqui em algum lugar Que posso sentir na pele? Que pode estar por você? Eu vou fazer um beijo A��은 nunca vai sair Que não tem mais parte? Ainda mais faz esses Vanes Certo Música 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 Música